É só tocar o louvor que o meu corpo balança É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só tocar o louvor que o meu corpo balança É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Adorando eu mexo o ombro em Adorando eu mexo o pezinho Adorando eu mexo o ombro em Adorando eu mexo o pezinho Quem é que resiste a presença do Senhor? Quem é que resiste a presença do Senhor? A ele toda honra, toda glória e louvor A ele toda honra, toda glória e louvor É só trocar o louvor Que o meu corpo balança É só trocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só trocar o louvor Que o meu corpo balança É só trocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Adorando eu mexo o ombro em Adorando eu mexo o pezinho Adorando eu mexo o ombro em Adorando eu mexo o pezinho Quem é que resiste a presença do Senhor? Quem é que resiste a presença do Senhor? A ele toda honra, toda glória e louvor A ele toda honra, toda glória e louvor A ele toda honra, toda glória e louvor Obrigado.